E aí, pessoal, vou contar uma história de Maria Silva, de sua infância. No dia em que Maria Silva foi medir forças com sua amiga de infância. Maria Silva era magrinha, fraquinha, e quando as duas se atracaram, Maria Silva botou toda a sua força, mas de nada adiantou. Sua amiga lhe derrubou logo no chão. Ela não sabia que para ter força precisava comer bem. Ela nem sequer gostava de comer feijão. Ah, vencei, vencei. Ah, não! Que coisa! Eu preciso ter mais força. E aí, gente? E aí, gente?